E aí, pessoal samaritano aqui pra trazer mais um vídeo do Rio de Janeiro pra vocês e eu tô na Torre do Esquecimento, mas é com uma wave diferente, não é a Memo Wave, mas é a Oberon Wave, não sei se tem esse nome, mas é porque, cara, o cara tá empacado nisso aqui, falta só isso aqui, mais alguns niveizinhos e ele completa a Torre dos Sonhos. Torre dos Sonhos, não, Torre do Esquecimento, pra chegar na Torre dos Sonhos. E aí ele tá com dificuldade. Cara, provavelmente eu termino isso aqui agora, mas vamos lá. O que eu vou usar pra terminar a Oberon Waves, né? E pra quem já tiver empacado com isso, ou pra quem tiver algum Oberon aí que tá matando o seu time, vou tentar passar aqui o bizu pra você tentar conseguir vencer isso aí, driblar, pra poder conseguir progredir aqui, tá? Então, não se esqueça de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Pra poder tá ajudando aí, cara. Faz tempo já que eu não trago aí uma coisa diferente, né? Eu sempre Memo Wave, sempre Memo Wave, agora eu tô trazendo uma coisa diferente. Então, cara, isso aqui ajuda muito eu entender também que vocês gostam disso, né? E não se esqueça de se inscrever também, cara. Estamos quase batendo aí os mil inscritos, se já não batemos. Então, mano, obrigado a todos vocês que estão compartilhando com os amigos aí, que estão se inscrevendo também, que é muito importante. Cara, isso aqui, como eu sempre digo, vocês sabem. Isso aqui é tudo pra vocês, tudo surgiu de vocês. Então, mano, obrigado a todos vocês. E bora começar aqui, então, falando sobre os heróis que eu vou usar. Primeiro, o Lampejo da Espada, óbvio. Vou usar dano crítico, é o ataque crítico, é o que temos aqui, né? Pelo menos ela já consegue ficar com 100 de crítico e 145 de dano crítico, que é muito bom. Full ataque, vou colocar remoção de controle, porque os Oberons, né? E aqui eu tenho redução de danos crítico e dano crítico, tá? Eu acredito que ela vai tomar um pouquinho de prejuízo lá por conta do dano prolongado e tudo mais. Então, até porque eles dão até um pouquinho de dano, mano. Então, né, isso vai complicar um pouco. Temos um Drake pra estar ajudando, dando suporte. Dano santo, ataque HP, uma pedra horrível pro Drake, tá? Troca isso aqui pra botar speed HP, tá? Troca por speed HP. E armadura murcha, né? Pra dar redução de danos em HP. É o que nós temos aqui no momento. E todo setado para defesa. Rogan também setado pra defesa, tô usando energia. A pedra também tá horrível, coloca aí velocidade HP também. E eu vou usar a Eloise. HP HP, né? Todo aí to split, né? Com uma coroa brilhante. Vou colocar nela esse setup aqui, ó. Todo pra defesa, mas com remoção de dano prolongado. Porque o outro herói que eu vou usar vai ser uma Ignis. Ignis pra dar energia e se matar, tá? Então, bloqueio o ataque, né? Não é a melhor pedra aqui. Seria um HP HP também pra ela. Mas como a minha intenção é que ela morra, então dá de boas. Não me interessa muito. Por isso que eu botei aqui ataque e outra coisa de ataque, né? Que a ideia é ela se matar mesmo. E o Tix com energia, tá? Então eu tentei aumentar o máximo de ataque possível aqui. Velocidade de ataque não é bom pro Tix, tá? Procura aí a crítico, crítico, ataque. E aqui ele tá com isso aqui pra dar mais ataque, né? E um pouquinho de crítico. E aí é o One Tree Split, acho que aqui que a gente chama, tá? Tá com energia e dano de habilidade. Eu acredito que não tenha outro DB, né? Ele tem um outro DB lá em cima, mas eu preferi colocar no Rogan pra dar mais status de HP pro Rogan, tá? Lembrando que eu estou na conta do G Silva. Se o vídeo dele não saiu antes disso aqui, porque tá uma confusão e eu não sei que vídeo que eu lanço primeiro, tá? Mas se o vídeo de análise da conta dele saiu antes, já sabem que é ele. Se não, vocês vão ver vídeo analisando a conta dele já saindo, beleza? Vamos lá, sem enrolação. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, vou botar aqui os heróis que eu vou usar. É, vai ser esses aqui. Vou colocar aqui o monstro já, é Fênix. Obvio. E o que que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou usar você lá pra trás. Você por aqui. Ou será que assim tá melhor? Eu acho que assim tá melhor porque, como vocês sabem, né? Os Oberons, eu acho que eles atacam o herói da linha de frente. Gente, atacando o herói da linha de frente, o primeiro, significa que eles vão atacar a Eloise e aí a Eloise, né? Tem toda aquela chance de bloquear e tudo mais. Mas, eu acredito que, assim, eu vou ter que ver, né? A intenção é que a Ignis morra rápido pra dar imunidade pra Eloise, tá? Então, a intenção é que se, né? Nesse caso aqui, com esse setup aqui, né? Colocando a Eloise e depois a Ignis. Se esse setup aqui não funcionar, eu vou só trocar esses dois de lugar. Tá? Mas é bem básico, não tem muito o que dizer. E vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Ok. Ela não ia matar, óbvio. O Rogan já fez o que tinha que fazer. Cara, tá muito bom isso aqui. Me diz que eu vou ganhar isso aqui. Não me diz que eu vou perder. É impossível eu perder isso aqui, por favor. E é possível eu perder ainda. Saibam que é possível eu perder. Mas eu acho que... Bom, aconteceu o que eu queria. Beleza. Acho que não tem muito o que dizer, né, gente? Acho que eu venci. Foi fácil. Foi easy. Nossa, que barbada. Vamos pro próximo. Eu acho que eu... Ah, já terminei. Já terminei a torre, cara. Não tem muito o que ver, não. Acho que a torre já acabou. Caraca, mano. Nossa, isso foi... Cara, eu juro que eu achei que ia ser mais difícil. Porque eu não achei que, tipo... É porque, assim, convenhamos, né? Ele não tá exatamente com aquele time, assim, né? Com os heróis. Nossa, que heróis fortes e tal. Então, tipo, eu achei que ia ser mais difícil. Confesso que eu achei que ia demorar mais, mas... Porra, foi... É... É... É, foi isso aí. É isso aí que vocês estão vendo, cara. Olha isso. Tipo... Caraca. Tipo, o Tix ainda consegue matar alguns, né? Aí eu acho que já vai ser um problema aí, ó. Deu não... Da minha Eloise estar... Não, acho que não vai ser. Porque ela pegou o Horfy, né? Isso talvez seja um problema. Ou não. Não foi nenhum pouquinho de problema. Mas aí. Vencei mais uma. E agora a última. Eu acho que é a última. Deixa eu ver. É a última. Última Wave. Da Torre do Esquecimento. Nossa Senhora, Tix. Tixia quase matou, mas... Né? Não interessa. Agora ela morre no final do turno. Por conta da Fênix e das marcas. E é isso aí. Terminamos a Torre do Esquecimento. Caracas. Eu não esperava que fosse tão fácil. Mas enfim. É... É isso. Tipo... Eu não sei nem o que dizer, cara. Mas é isso. Usem como base aquilo ali que eu fiz. Se vocês tiverem uma Ignis... Vai ser muito bom. Porque daí, né? Faça a Ignis se suicidar. E aí você recebe a imunidade... Né? Pra Eloise, né? Ou até a imunidade pra Chia, né? Mas eu ainda prefiro pra Eloise. Porque ela consegue ficar recuperando vida, né? A Chia já tem dificuldade com isso. Então, eu preferia que vocês fizessem isso com a Eloise. Seria melhor, tá? Então... Mano. É isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Não se esqueça de curtir ele. Foi um vídeo rapidinho, mas... Eu sei lá o que dizer. Eu não esperava que fosse tão fácil. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir se você gostou. E se inscrever se você não é inscrito, cara. Pra não estar perdendo mais nenhum vídeo postado nesse canal. Então, não se esqueça de fazer isso. E compartilhar com seus amigos também, né? Pra caso eles também gostem desse tipo de jogo. E eles poderem ver que é um jogo muito bom. Um jogo que, assim, ó... Vocês vão se deliciar, cara. É um jogo maravilhoso. E um jogo excelente. Então, mano... Todo mundo devia jogar Aida Heroes. A real é essa. Enfim. Forte abraço pra todos vocês. E até a próxima. Fui!